Ajude também o canal Kirakime a realizar o sonho e comprar Monster Hunter Rise no dia 26 de Março. Link aqui na descrição da nossa vaquinha. Valeu, tamo junto! Sword and Shield Vamos lá, direto Esse aqui não tem... Ah, tem Todos eles tem sim Defesa Ah não, defesa não, estamina quer dizer Deixa eu já pegar meu amicão aqui Deixa eu montar nele Boa Bora Bora, pega o impulso, parceiro Bora Boa Pega o impulso, parceirinho Bora de novo Ah, Sword and Shield, bora lá Eu, Kirakime, apanhando em Sword and Shield Aqui nós temos o Arzuru, já peguei defesa aqui Arrocha Vai, peão Mas o que é que nós temos aqui? Ah, temos isso aqui que eu acho que é a estamina Estamina não, estamina, né? Beleza Ah, desgraçado Que eu, eu acho que estou mirando Não, publicamente Ah, desgraçado Não, publicamente Vou colocar como ah Minha Cacetão Ah, o bicho vai pra trás, mano Que doideira isso Cara, os bichinhos são muito doidos, mano Nossa Tomei na jabiraca Bora lá Pra trás Olha o pau quebrando O pau tourando O homem Bora Bora, bichão Arrocha aí O legal é que ele já fica com a mira, sabe Ele já fica com a mira Ataque pesado Bora lá Olha o tanto de pau que ele toma Punição Olha o especialzão Vai Um 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 Boa, bichão Arrocha Toma A gente sai automaticamente dele, cara Chimitori Adoro esse idioma do Monster Hunter É muito massa Vamos colocar ali Vamos colocar ali uma Shock Trapsons Bora, parceirinho Bora, 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 bora Bora bater nele de cachorro um pouco Bora Nossa senhora, ele é mestre em fazer isso, hein Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui a Shock Trap Eu adorei as animações da Da bomba Ficou muito real Olha o pipoco O barulhozinho também ficou bem legal Olha Oh Esse aqui é Bora, bichão Cara, eu acho engraçado Eu boto Eu acho Ai, 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 ai Nossa Bora, bichão Eu pensei que Olha Legal Bora Montar no bicho A gente bate bastante nele, galera E depois a gente deixa ele vulnerável, tá ligado Esquivar Lançar monstro Vou lançar o monstro Eita porra Quebrei a porta do cabaré Foi tudo Eita porra Galera Eu achei que eu nunca falaria isso Mas adorei jogar de Swagin Shield Velho do céu Mano Na moral Jogar de Swagin Shield é muito pica aqui, cara Thumbnailzinha Caraca, moleque Tejinha Continua Um